Olá a todos, eu me chamo Ingrid Fernanda, sou estudante da Universidade Católica de Brasília, do curso de farmácia, e iria apresentar o trabalho intitulado Monitorização Qualitativa e Determinação de Finóis Totais da Maitenus elicifolia. A Maitenus elicifolia é popularmente conhecida como Espinheira Santa e tem o seu uso medicinal amplamente disseminado, devido ao efeito gastroprotetor. Esse efeito ainda não está totalmente elucidado, porém ele tem muita relação com a capacidade cicatrizante dos taninos. Como metodologia foi utilizada a coleta do dia 6 do 12 de 2021 às 9 da manhã, no Horto Medicinal da Católica. Após isso foi feita a secagem, essa foto observada é antes da secagem, as folhas são colhidas juntamente com os ramos. A planta foi seca em uma estufa a 40 graus Celsius por um período de 12 horas. Após isso foram feitos os testes teor de umidade, foi feita a moagem teor de cinzas e também a identificação qualitativa de taninos em tubos de ensaio, contendo gelatina, cloreto férrico e acetato de chumbo. Feito isso, foi feita a extração hidroalcoólica através do método de percolação e quantificados os fenóis totais com o método de folhinho. Daí foi construída a curva de calibração, utilizando-se as concentrações de 5, 10 e 15 microlitros de amostra. Como resultado, nós temos aqui o teor de umidade, a matéria estranha e as cinzas totais estando dentro das especificações, cumprindo o que a farmacopéia traz de monografia. Já na reação qualitativa para taninos, também foi observado resultado positivo, sendo o primeiro tubo de gelatina, no qual foi observado um precipitado, o segundo tubo de cloreto férrico, houve mudança da coloração, o terceiro acetato de chumbo, tendo esse aspecto turvo ou leitoso na amostra, e aí o quarto tubo é o branco, só para comparação. Aqui temos a curva de calibração para o padrão externo de ácido gálico e o espectro com 5, 10 e 15 microlitros do extrato da espinheira santa. Lembrando que o valor de coeficiente de relação linear, conforme observado anteriormente, foi de 0,998. E para o cálculo da quantidade de fenóis totais no tubo de reação, foi usada a equação da reta, que corresponde a 0,081. Aí foi encontrada a concentração de 6,16 microgramas por ml, mas para isso nós utilizamos um tubo de 10 ml no método de folim, então esse valor precisa ser ajustado para esse volume, ficando 61,6 microgramas de ácido gálico em 15 microlitros de extrato. Por fim, para encontrar o teor, precisamos retornar ao volume inicial do extrato utilizado. Quando foi feita a percolação, resultou em 200 ml de extrato. Então, a gente faz uma regra de 3, né? Tendo o volume utilizado no método de folim, que está para essa concentração, bem como 200 ml está para o X. O valor de X encontrado foi de 821,33 miligramas de ácido gálico em todo o extrato. E por fim, para a gente conseguir obter o teor de concentração por grama de ácido gálico, basta a gente dividir essa concentração obtida pela quantidade inicial de droga vegetal utilizada, que foi de 35 gramas. Então, a gente consegue chegar no valor de 23,46 miligramas de ácido gálico por grama da droga vegetal, sendo esse um valor excelente para compostos fenólicos. E como conclusão, temos que etapas como a retirada de matéria estranha vão garantir a redução de interferentes na amostra. A curva analítica que foi plotada para o padrão, ela possui um coeficiente de relação linear bastante próximo de 1, né? Sendo um indicativo de confiabilidade no teste. E os resultados indicam que a matéria vegetal analisada cumpre os testes propósitos, tanto os testes físicos quanto químicos, podendo estar relacionados a padrões, como o melhor horário para coleta e época também. E essas são as referências.